Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vinda ao meu canal neste ano de 2023, né? Estou desejando a todos um feliz ano novo, meio que atrasado aí, né? Mas que seja um ano de muita prosperidade, realizações de planos e sonhos. Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Caroline, é muito bem-vinda ao meu canal. E hoje, como todo começo de ano, né? O ano passado eu gravei e esse ano eu resolvi gravar novamente para ajudar as pessoas. Estou gravando aqui, né? Vim conversar com vocês hoje sobre vale a pena vir morar em Curitiba em 2023? Gente, eu já recebi algumas perguntas, né? Sobre isso, lá no Instagram, inclusive aqui mesmo nos comentários, sobre se vale a pena vir morar aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba, em 2023. E aí eu resolvi, né? Eu pensei, fiz algumas pesquisas, então estou aqui com a minha... meu novo caderninho, né? Do canal. Mudei também a agenda, tirei aquela. E vim sentar aqui hoje para conversar com vocês e ajudar vocês, né? Se realmente vale a pena, se não, o que que mudou, o que não mudou. Então vamos lá! Antes de tudo, já se inscreva no botãozinho aqui de inscreva, por favor, gente. Tem muitas pessoas que assistem meu vídeo e não é inscrito. Curte também, se você gostou desse vídeo, você acha que pode ajudar alguém. Então compartilha, envia para os amigos, me siga lá no Instagram também, que vai estar passando aqui pela tela. Bora lá! Nesse ano de 2023 também, eu vou pedir para vocês deixarem, gente, sugestões de vídeo. Deixa na aba comunidade, deixa aqui nos comentários, deixa no Instagram, deixa sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. As sugestões de vídeo que vocês deixarem, eu vou correr atrás, eu pesquisava isso, foi aquilo e vou trazer aqui para vocês. Então chega, né? Chega aí de delongas e vamos lá! Carol, vale a pena ir morar em Curitiba em 2023, né? Nesse novo ano que entrou? Gente, o que eu sempre falei antes e eu vou retomar no vídeo, né? Se você assistiu o meu vídeo de vale a pena vir morar em Curitiba em 2022, você vai ver que eu falei que sim, gente, completamente vale a pena vir morar aqui. E além de eu falar que sim, eu te dou motivos que você pode vir morar aqui despreocupado que você vai ter uma qualidade de vida boa e você vai conseguir levar a tua vida boa. Às vezes é aquele passo que você precisa dar, sabe? Para você mudar, tipo, girar a chavinha e mudar a tua vida totalmente. Curitiba, gente, ela é a capital ali do Paraná. Então Curitiba fica dentro do Paraná, ela é a capital. Eu mudei de cenário aqui, gente, porque eu não estava gostando do cenário que eu estava. Então vou voltar a falar com vocês. Curitiba, ela é a capital do Paraná, né? São uma aí da... O Paraná é um dos estados do sul, né? Então faz parte aí do sul. Então entrando ali, começar aí sobre se vale a pena vir morar em Curitiba, eu já bato o primeiro ponto. Você gosta do quê? Do clima? Você gosta do frio? Você gosta daquela cidade que você consegue ter umas temperaturas amenas, mas não ser aquele frio exagerado, sabe? Aquele frio muito frio que não dá para viver? Se é um ponto que sim, já faz um check aí, né? No seu caderninho, no seu planejamento, que Curitiba sim, gente, faz frio. Tem épocas do ano que nós pegamos aqui menos um, menos dois, porque a cidade é muito fria mesmo. Inclusive, quando nós mudamos pra cá a primeira vez, quando mudou pra cá a primeira vez, quando nós mudamos pra cá, nós pegamos temperaturas abaixo de cinco. Gente, era extremamente frio, que no outro dia a gente acordava, as plantas estavam completamente cobertas por gelo. E isso que naquela época as pessoas já diziam que não fazia tão frio como antigamente, e hoje, né, as pessoas ainda tornam a falar que não faz frio como antigamente. Então você já se pergunta aí, imagina o frio que fazia antes, né? Se eu já acho totalmente que a cidade faz extremamente frio. Então se é um ponto aí, se você gosta de frio, vale super a pena você vir morar aqui, porque na época do frio é frio mesmo. Agora nós estamos no verãozão, então está fazendo sim temperaturas altas, porém não são tão altas como temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, né? Não é alta dessa forma, porém é calor também, quando você tá morando aqui, você vê que é extremamente calor. Outro ponto, se você quer morar em uma cidade aí, né? Faz já um check se vale a pena morar ou não em Curitiba. Se você quer morar em uma cidade que você tem ali próximo parque, você tem próximo restaurante, se você tem próximo shopping, você tem, deixa eu pensar mais, barzinho, pub, essas coisinhas assim que você gosta de curtir, vale super a pena sim vir morar em Curitiba, porque Curitiba abrange tudo isso, Curitiba tem tudo isso, né? Você consegue ter, você consegue estar aqui, ó, no centro da cidade, aqui já tem uma praça, né? Um parque, uma área toda arborizada verde, aqui já tem um shopping, aqui tem um bar, aqui um restaurante, então você consegue ter tudo isso dentro da cidade de Curitiba, você não precisa sair pra fora pra conseguir ter isso. Ter tudo isso aqui dentro da cidade mesmo e aproveitar tudo que tem dentro da cidade. Uma das coisas que eu sempre recebo, né? As pessoas me perguntam sobre a qualidade de vida. Gente, se você quer qualidade de vida, se você já tá numa fase que você não quer mais viver, né, no barulho, o lugar que você mora é muito barulhento, você quer um lugar de sossego, você quer uma qualidade de vida, você quer poder ali tá pra se aposentar e tá numa cidade mais calma, Curitiba, ela é sim, ela faz, vai fazer parte aí da sua opção, porque aqui em Curitiba tem muita qualidade de vida, como eu já mencionei, por ser uma cidade extremamente arborizada, você consegue fazer passeios, caminhar, né, shoppings, parques, tudo gratuito e a céu aberto também, né, ali que você tem todo aquele contato com a natureza, fora, gente, que a cidade, ela é extremamente limpa. Então, se você já tá cansado aí da cidade que você mora, as pessoas, né, deixam tudo jogado, é relaxado, não tem isso, não tem aquilo, não separam o lixo, Curitiba, gente, já entra nesse tópico também, porque aqui nós somos obrigados a separar o lixo, eu acho que não deveria nem ser obrigatório, né, deveria ser algo consciente das pessoas mesmo, que já deveriam separar os lixos dentro de casa. Então, dentro de casa, nós já separamos todos os recicláveis de um lado e as outras coisas que são perecíveis, né, do lado de cá, então resto de comida, né, resto de alguma coisa, a gente já deixa, separa aqui, e plásticos, vidros e reciclável do outro lado. E também é distribuído, assim, os dias do lixo, tem o dia do lixo que é lixo e tem o dia do lixo que não é lixo. Então, é bem organizada a cidade nesse sentido. Limpa, a gente separa o lixo, qualidade de vida, a gente consegue estar ali no centro da cidade, ter toda aquela natureza em volta, inclusive eu tenho um vídeo aqui no passeio público, que o passeio fica no centro de Curitiba e você consegue estar ali toda dentro daquela natureza e, ao mesmo tempo, estar dentro do centro de Curitiba, tá? Então, assim, vale super a pena, se você hoje, pesquisando, tá sentado na sua casa, do nada apareceu o meu vídeo pra você e ia perguntar se vale a pena vir morar em Curitiba, gente, super vale, sabe? A questão de empregabilidade, né, emprego, tem bastante emprego sim aqui em Curitiba, só não trabalha, essa vai ser a minha frase, foi minha frase em 2022 e vai continuar sendo a minha frase em 2023, só não trabalha quem não quer, não adianta alguém em Curitibano, alguma pessoa que tá aqui em Curitiba falar, ai, não tem emprego, eu já desbanco logo e falo que é mentira, tem emprego sim, a gente consegue ver em vários aplicativos, vou deixar os nomes dos aplicativos passando aqui na tela, que você consegue achar, além disso, você passa em várias lojas, mercados e você acha emprego sim, tem placas que tem emprego. Aí a pessoa me pergunta, mas nossa, eu moro no interior, moro na Bahia e aqui eu trabalho como vendedor, eu quero ir pra Curitiba trabalhar num emprego super bom e ganhar muito. Gente, é claro que não vai ser assim, os empregos que eu tô mencionando aqui são empregos que não necessariamente precisa de estudo, precisa de estudo assim, precisa do ensino médio às vezes, óbvio, né, o ensino médio a gente tem que ter ali, mas algumas pessoas não conseguiram fazer, mas são empregos que não necessitam de uma faculdade, de uma graduação, não precisa que você tenha um nível superior pra você conseguir esses empregos, são empregos que eu falo, empregos, né, que você consegue ali, então trabalho em mercado, a gente trabalha em mercado, trabalho em telemart, trabalho de vendedor de roupa, vendedor de algum tipo de alguma coisa, trabalho em farmácia, são empregos que você não precisa de uma formação de graduação, mas são empregos que você consegue sim, então emprego em Curitiba tem sim, é só você fazer um Google aí, gente, jogar que você vai ver que sim, é uma das cidades que tem bastante emprego em vista de outras cidades grandes, então Curitiba tem emprego sim. Se é um tópico aí, né, do seu planejamento, se você tá precisando dessa cidade, tem emprego ou não, já dá um check também, porque Curitiba tem emprego sim. Outro tópico que me pergunta bastante é, Carol, como que tá as coisas aí, né, em questão de segurança, é uma cidade segura ou não, e eu sempre falo, gente, esquece um pouquinho assim e lembra que a gente tá no Brasil, então perigo vai ter a todo lugar, se eu ligar a minha televisão agora e colocar em jornais, eu vou ver que tem, se você jogar no YouTube alguma coisa sobre segurança em Curitiba, você vai ver que tem roubos, que tem mortos, que tem isso, tem aquilo, só que pra uma pessoa que veio de um estado grande, eu vim de São Paulo, e eu moro aqui há quatro anos, pra mim aqui é totalmente mais seguro que lá. Estou falando, né, não vai, vai que você chega aqui, sei lá, é assaltado em alguma coisa, você vai falar, nossa, mas a Carol falou isso. Gente, eu estou falando que eu vim de São Paulo e aqui eu acho bem mais seguro do que lá. Isso é sem sombra de dúvida. Pra pessoas que vêm também como o estado do Rio de Janeiro, como estados mais afastados, né, do Nordeste ou do, enfim, de outros lados, se você chegar aqui, você vai achar que é mais seguro do que o estado que você morava. Então é por isso que eu bato ali na tecla, que eu acho aqui extremamente seguro. Então assim, gente, a partir do momento que você pensa em mudar de estado, né, você pensa em mudar de vida, você fala, poxa, eu estou morando aqui no meu, estou morando aqui em tal lugar, pra mim não faz mais sentido, eu quero procurar outra coisa. E se você me perguntar se vale a pena, Carol, pensa eu jogar tudo hoje pro alto, né, eu estou em um emprego, que eu recebo X valor e ir pra Curitiba, eu vou falar, repensa um pouquinho, porque aqui você vai começar do zero, sabe? Aqui você vai ter que começar de baixo, é só se você tiver um cargo assim, eu digo. Se você tiver faculdade, mestrado, enfim, tal, você talvez consiga uma colocação boa, mas porém se você tiver tudo isso, você não vai tentar ficar aqui no Brasil, né? Eu imagino que se você vai mudar logo de estado, você já faça uma mudança totalmente, talvez de país, enfim. Então, assim, se você tem tudo aí, está extremamente bom no lugar que você está, não vale mexer naquele campo que está ganhando, sabe? Vale a pena você pensar e ver. Agora, se você não aguenta mais, ou você se aposentou, ou se você é isso, aquilo, e você quer uma mudança de vida, com certeza vale a pena vir pra Curitiba, eu super indico. As pessoas me perguntam, mas por que você indica? Ai, por que você fala de Curitiba? Gente, não é em si que eu indico. Eu mostro a minha vida aqui em Curitiba, porque quando nós, há quatro anos atrás, decidimos vir morar aqui, né, nós, eu digo, a minha mãe, o meu padrasto, e a minha irmã e eu, porque a Kathleen veio só em 2020, e a gente veio ali por volta de 2018, a gente não tinha isso. Eu procurava várias coisas no YouTube e eu não achava nada. Foi por conta disso que, na pandemia, eu decidi, né, começar um canal no YouTube e gravar várias coisas aqui em Curitiba, sabe? Mostrar a realidade. Então, eu não venho aqui falar pra você que Curitiba é a melhor cidade do Brasil. Não, eu não tenho por que mentir. Eu venho aqui trazer a realidade pra vocês. Então, inclusive, quando me mandam pergunta, né, comentários aqui no meu canal ou no meu Instagram, eu paro pra responder as pessoas totalmente, sabe? Literalmente, eu paro, eu respondo, eu passo tudo pras pessoas, tipo, o que tem, o que não tem. E depois eu recebo comentários maravilhosos de pessoas que já estão aqui. Inclusive, uma seguidora minha veio passar as festas de Natal e Ano Novo aqui. Tipo, ela amou a cidade, né? Ela já tinha vindo antes, mas tornou o fim agora a passeio. Eu tenho mais cinco seguidores, né, que vieram morar aqui e eles estão amando a cidade. Então, assim, você tem que ver ali o que faz sentido pra vocês. Aqui eu só estou, né, no canal, eu mostro só como que tá fluindo as coisas aqui, como que tá a qualidade de vida, como existem outras pessoas que gravam dia a dia, morando em São Paulo, morando na Bahia, morando no Rio de Janeiro. Justamente eu faço aqui do Sul também, né, aqui de Curitiba pra ser mais preciso. Então, assim, respondendo a pergunta que eu já respondi em torno do vídeo inteiro, se vale a pena vir morar em Curitiba, com certeza vale. Coloque aí suas coisas na mala e vem conhecer, né? Primeiro, faça uma viagem exploratória. Eu super indico isso primeiro, né, pra você não vir direto e às vezes não ser aquilo que você achava que seria, né? Porque o que é bom pra mim, às vezes, não é bom pra você. Então, faça uma viagem exploratória, venha passeio, fica em Curitiba. Cinco dias você já consegue ver um pouco ali da cidade fluir e você vê se faz sentido pra você ou não. Se você está de mudança pra Curitiba, eu super já indico você já juntar as suas coisas e vir morar aqui agora, antes de entrar o inverno, né, agora. Estou gravando esse vídeo em janeiro de 2023, porque quando entra o inverno é muito frio mesmo. Além de frio, é chuva. Então, assim, quando eu indico pras pessoas pra vir morar em Curitiba, eu já falo, gente, vem antes do inverno. Eu até falei isso esses dias pra uma seguidora minha lá, ai, Carol, todo mundo fala isso. Eu falei, então, minha filha, é literalmente verdade, vem antes do inverno morar aqui. É extremamente frio. Claro que outras cidades do sul são mais, porém, eu acho aqui em Curitiba extremamente frio. Então, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Por favor, se gostaram, curte. É muito importante a curtida de vocês. Se inscreva no canal aqui nesse botãozinho vermelho. Se inscreva, ative o sininho pra toda vez que eu postar vídeo, vocês receberem a notificação, né, se vocês não estão ali no YouTube. Mas vocês receberam a notificação que eu postei vídeo. Sou muito grata por tudo que eu tive em 2022. Então, esse ano, eu quero estar bem mais perto de vocês, gravando mais coisas de Curitiba, trazendo muito mais informações aqui para o canal. E foi esse o vídeo. Um beijão. Me siga lá no Instagram também. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!